O bem ilumina o sorriso Também pode dar proteção O bem é o verdadeiro amigo É quem dá o abrigo É quem estende a mão Um mundo de armadilhas e pecados Armado e tão carente de amor Às vezes é bem mais valorizado Amado e endeusado Quem é traidor E o bem vem pra acabar com o desamor Se a luz do sol não para de brilhar Se ainda existe noite e luar O mal não pode superar Quem tem fé pra rezar diz amém E ver que todo mundo é capaz De ter um mundo só de amor e paz Quando faz o bem O bem ilumina o sorriso Também pode dar proteção O bem é o verdadeiro amigo É quem dá o abrigo É quem estende a mão Num mundo de armadilhas e pecados Armado e tão carente de amor As vezes é bem mais valorizado As vezes é bem mais valorizado Amado e endeusado Quem é traidor E o bem vem pra acabar com o desamor Se a luz do sol não para de brilhar Se ainda existe noite e luar Se ainda existe noite e luar O mal não pode superar Quem tem fé pra rezar diz amém E ver que todo mundo é capaz De ter um mundo só de amor e paz Quando faz o bem Quando o sol faz o bem Se a luz do sol não para de brilhar Se ainda existe noite e luar O mal não pode superar Quem tem fé pra rezar diz amém E ver que todo mundo é capaz De ter um mundo só de amor e paz Quando faz o bem Quando faz o bem O bem